A Universidade Federal de Lavras comemora o número recorde de candidatos inscritos em seus cursos de graduação por meio do sistema de seleção unificada do MEC e o SISU. Foram mais de 16 mil estudantes que optaram pela instituição centenária. O pró-reitor de graduação da UFLA, professor João Crisóstomo, considera os dados positivos o marco na história da instituição. E para você ter uma ideia, o melhor processo seletivo que a gente teve, nós tivemos 11 mil candidatos no ano. Esse processo do SISU já veio com 50% a mais, ou seja, 16 mil candidatos, elevando a relação média candidato-vaga na UFLA para 14,4. De acordo com os números divulgados pelo MEC, os cursos com maior número de inscritos foram Agronomia com 2.091 candidatos, Educação Física com 1.813 e Medicina Veterinária com 1.517 candidatos inscritos. Já os cursos mais concorridos na UFLA foram Nutrição, criado no ano passado, com 29,1 candidatos vaga, seguido pelo tradicional curso de Administração, com 23,2 candidatos vaga, e Engenharia Ambiental, com 21,4 candidatos por vaga, também criado no ano passado. Segundo o pró-reitor de graduação, as principais surpresas para a universidade estão relacionadas aos cursos de licenciatura. Para nossa surpresa, melhorou excessivamente a procura pelas licenciaturas. Para ter uma ideia, o curso de Física, no último vestibular, ele tinha tido 1,8 por vaga, agora ele está com 8 por vaga. O professor João Crisóstomo falou ainda sobre a possibilidade de ampliar o número de vagas ofertadas nos cursos de graduação da UFLA. Então, por exemplo, o curso de Engenharia de Alimentos, Controle de Automação, Engenharia Ambiental, Engenharia Agrícola, são cursos que hoje tem 25 vagas por semestre, que deverão passar para 50 vagas por semestre, a partir do primeiro semestre de 2011. Então, com essa expansão toda, nós vamos chegar num número anual de ingresso na UFLA de 2.050 estudantes. Obrigado. Obrigado.